O uso do extintor de incêndio em carros de passeio é facultativo, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito. Mesmo assim, muita gente escolhe por colocar o equipamento no veículo por questão de segurança. Algumas regras devem ser seguidas. A decisão de o equipamento ser facultativo para os veículos de pequeno porte é do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. Mas o motorista que optar por carregar o equipamento no carro deve seguir algumas regras, como testes e validade do extintor. Tem aqueles veículos que são facultativos, porém diz o seguinte, se eles optarem por utilizar o extintor de incêndio, uma vez que eles optarem por isso, eles vão ter que cumprir as regras que estão na resolução. É por isso que às vezes é um pouco incoerente que as pessoas falam, Ah, mas eu quero usar o extintor de incêndio, mas se ele tiver, por exemplo, com o lacre rompido, se ele tiver vencido, eu vou ser autuado, vai. Porque uma vez que você optou por utilizar, você tem que cumprir o que está na regra da resolução. O instrutor ainda explica quais são os tipos de extintores. Para os veículos é obrigatório o extintor de incêndio que trabalha com os três tipos de fogos, o ABC. É o extintor ABC, porque ele vai trabalhar no combate a todo e qualquer material inflamável, materiais sólidos, os líquidos inflamáveis e os equipamentos elétricos que dão muito problema nos veículos. Essa questão das panes elétricas, dos curtos circuitos. Então tem que ser um extintor em todo e qualquer veículo que atende, que trabalha, combate todo esse tipo de fogo, o fogo ABC. A resolução que torna facultativa o uso de extintores em veículos de pequeno porte é a de número 556 de 2015. Na ocasião, uma das justificativas do CONTRAN é que o uso do equipamento por pessoas despreparadas oferecia mais risco ao motorista do que o próprio incêndio. O CONTRAN ainda contestou que eram poucos os casos em que os veículos pegavam fogo. O item de segurança continua obrigatório para caminhões, veículos de transporte de produtos inflamáveis e todo o veículo utilizado no transporte coletivo de passageiros. Segundo as leis de trânsito, não é uma obrigação que o motorista saiba utilizar o extintor. Mas a direção defensiva sugere que o condutor tenha ao menos noção de como manusear o equipamento. Este empresário, dono de uma loja de extintores em Valadares, defende a importância do item veicular. Há aqueles condutores e motorista que acham por bem ter o extintor no veículo, né? Uma vez que a gente tem visto altos números de incêndios veiculares, inclusive em veículos novos que a partir de 2015 para cá não possuem mais extintor. Então, muitas das vezes, o consumidor que às vezes compra um carro novo, é muito comum ele vir aqui na empresa e querer já fixar o extintor, colocar o extintor ali para motivar mais de segurança. Autoridades ligadas à PRF e à Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, concordam que o uso de extintor para carros pode salvar vidas e reduzir danos ao patrimônio. Aquelas pessoas que podem ter o equipamento, em alguma situação, ele pode atender e apagar um princípio de incêndio, por exemplo. Os extintores de veículos de pequeno porte devem ser trocados a cada cinco anos. Já os do veículo de grande porte, o prazo é de três anos.